Agora são 15 horas e 5 minutos dessa segunda-feira, feriado nacional, 7 de setembro, no Distrito Federal. Só uma panorâmica, muita gente aproveitando esse som de 30 graus, umidade relativa abaixo de 20% aqui no Lago Paranoá. E a ponte JK, a panorâmica geral, muitos barcos no Lago, e algumas pessoas aproveitando aqui na margem do Lago Paranoá. A do outro lado da margem do Lago, a quantidade de carros, estou aqui do lado de quem vai do plano piloto para o Lago Sul. Isso aqui é o Lago Sul, uma das áreas nobres do Distrito Federal. O Distrito Federal tem a terceira maior frota de barcos do Brasil, segundo uma estatística da marinha. Estamos aqui registrando, trabalhando nesse feriado, aqui para o Ministro Brasília. Olha que beleza!